Bom dia, bom dia, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Ó, estamos aqui no Parazão, na nossa primeira pescaria embarcado Está eu, o Ruth, a Amanda e o Jefferson, do Xingu Rústico Vamos fazer uma pescaria top hoje aqui pra vocês Gente, já começa aqui a corredeira que a gente tá descendo, deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui Olha a corredeira que a gente tá descendo aqui De caiaque, o Ruth tá descendo por ali, eu vou tentar descer por aqui, eu vou por lá também, não sei Olha lá, olha lá Desceu mole ali, gente A Amanda ali desceu do caiaque, com o Jefferson pra eles descer, porque os caiaques dele é duplo, gente Aí eu vou ver como é que eu vou fazer aqui pra descer Peguei, pessoal Peguei, soltou Levou a isca, véi Levou Oh, meu pai Eu tô só perdendo isca Igual a da Amanda, a Amanda tiveram bebê também Calma, bebê Olha o tamanho da lepa, gente Lepa de peixe É grande, hein? Estamos só pegando, e eu até agora só perdi Perdi três já A minha filantinha vai pegar já, já O Cislau tá muito fuleiro, você é doido Como é que eu esquema aqui? Eu tô só perdendo peixe e isca Olha lá Soltou Aperta mais a flexão do seu movimento, imagina Olha lá, pessoal Ela é boa na pescaria, viu? Saiu um doblô Um doblô E esse aqui é bonitinho, né? Olha A Amanda é boa na pescaria, amiga Tá dando uma surra aqui Em todo o mundo Ó, pessoal, já voltamos pro acampamento Colocamos o arroz aqui pra fazer Arrozinho com milho O óleo pra fritar nosso peixe Já tá aqui Esquentando Ó, gente Ó, gente Soltou bem rapidinho o peixe E além desse peixe, né? Tá bonito Parece fucular, né? Esse aqui é Tio vinho, né? É Não sei se me não Vou comer a primeira vez hoje É entediado É uma instalação grandão, né? Aham O bonitinho aqui parece uma areia de praia, né? Se eu não apressão Parece Parece Eita, eita, eita Eita, eita Tem que ter que ter me cuidado Porque parece que ele é mole Parece que ele é mais mole que o coco na areia Olha aqui, então Ó, pessoal O peixinho aqui já tá quase bom Tô só botando aqui os lados dele Pra dar uma fritadinha Tem que ficar bem cortadinho Bem crocante Do jeito que a gente gosta Aí, gente Agora eu vou fritar uma bananinha da terra Olha aqui Como tá linda Esse óleo tá quente, né? Tá, mas esse que tá quente Tá fofo É a meia hora que eu coloquei ele aí Eita Eita, meu Deus É café Café? Mas tá vazia a xícara Mas tá vazia a xícara Tá vazia a xícara de café, foi? Tá xícara de café, foi? Essa bananinha sabe ser gostosa Fritinha Já, já Já, já Basta o fogo aí Eita, já Eita Agora ele é muito vaco Desse o outro Estrela Fica injustiçado Injustiçado mesmo Olha, pessoal Vamos comer agora, né? Arrozinho com milho Cadê, Jefferson? Um pedacinho aqui O prato foi grande, gente Se não tiver uma trollagem Não adianta Não é nóis Quatro pedacinho de banana Gente, acho que ficou bom a banana Ficou Oi, esse tanto de peixe aí, menino? É um peixe só Não, esse tanto de peixe ali? Ficou três Não, aí você pode comer dois Eu peguei um pedaço grande A mana pegou um grande Aí você pode comer esses dois aí Que é menor Tá, então eu vou deixar aqui Que o próximo eu pego daqui a pouco Entendi Quer falar? Não, daqui a pouco Vamos falar que eu sou esfomeado aqui Olha, eu respeito, cara Deixa eu ver essa banana aqui A banana, você gostou Você nunca tinha comido assim, né? Tá vendo? É top, né? É Já Isso é ruim, saindo minha banana Rapaz, eu tô aqui só filmando De boa aqui Tá vendo? É o que tu falou, Jefferson Nem quando tu tá certo Tu é certo, entendeu? Deixa eu ver aqui como é que ficou Gente, no relacionamento de vocês É assim também Comenta aí, gente Se a moeda de vocês dá trabalho Quando você tá certo Ela fala que tá errado Quando você tá errado Tá errado duas vezes Gente, bem molinha, cara Vai lá, gente Corre lá no meu canal Lá, gente Vocês viram tanto que eu puxei Aquele caiaque nas corredeiras Lá que eu filmei tudinho Só foi na hora que tu puxou Um monte de vez E ela disse que eu não puxei O caiaque de jeito nenhum Gente, ficou bem suculento Bem molhadinha Bem molhadinha Mais molhadinha que eu tô com naranja É, galerinha O vídeo de hoje Foi um pouquinho assim Meio cansativo Cansativo, né Porque Gente, falar a verdade Desanimei nessas corredeiras Quase não pesquei Pesquei mais de manhã cedinho, né Que foi quando eu perdi os peixes Mas o Ruth me sacaneou Me sacaneou Me deu as iscas Tudo carregado até aberto Vou aproveitar Vou aproveitar que ele saiu ali Pra pescar Vou pegar as galateras Das iscas dele Vou colocar Vou trocar Porque ele me sacaneou Eu perdi os peixes tudo Acho que eu perdi uns 3 ou 4 Mas é isso aí, pessoal Ó Vai lá no canal dos meninos Da Amanda Gente, ela pegou Arrasou de pegar peixe Pegou Marcos Zono E o Jeff também pegou Muito peixe bom Então vai lá no canal Da Amanda Taíde Do Xingo Rústico E do Hudson Pescador E é isso aí, pessoal Ó, quem ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Que tem muito vídeo bom Vindo por aí Tchau, tchau